Olá, amigos da TV Impacto, Vandra Trindade diretamente do estúdio pra falar de humor. Nada melhor do que o sorriso, uma gargalhada super especial, maravilhosa, né? De quem está de bem com a vida, com certeza você aí de casa que está acompanhando aqui na TV Impacto. Olha que sorriso lindo, se fosse um peido eu não soltava nunca. E aí já senti o clima aqui do humor no estúdio, então vem pra cá, olha quem está conosco. Hoje é o humorista Cibalena e o palhaço Desnutrido. Sejam bem-vindos na TV Impacto. Muito obrigado pelo convite, pra gente sempre é uma honra trazer a arte de fazer rir até vocês aqui de Santarém. Muito obrigado pela recepção, povo maravilhoso. E eu estou muito feliz mesmo pelo convite. E pra gente é uma honra, estamos aqui pra responder tudo que você quiser, tá bom, meu amor? É, obrigada. Diretamente do Ceará. Eu sou de Fortaleza, né? Estava passando fome lá, vim acabar de morrer por aqui. Ô meu Deus! Hoje eu estou aqui fazendo parte do espetáculo do Circo Mega Show, né? Inclusive, tu usamos aí o palhaço do meu quilo, faz parte do circo. E pra gente é uma honra, né? Como dizia Chico Anizo, um dia sem riso é um dia perdido. É verdade. Mais vale duas horas de alegria do que um minuto de turbulência. Então, eu só aprendi uma coisa, né? Eu só tenho na terceira série, nunca aprendi nada, só aprendi a fazer rir. Isso pra mim é maravilhoso. Hoje o meu show, que você vai fazer as técnicas daqui a pouquinho, a gente vai responder pra galera. É o show que nasceu no ônibus, do ônibus pro palco, do palco pra TV Nacional, né? Ah, sim, eu já tive aí, eu já tive aí, é Globo Rural, o domingo agora passou, passou Globo Rural. Sério? E agora eu não vou ter empate, né? Ó, mas eu não vou poder falar muito aqui não. Por quê? Eu tô mal, eu tô mal. Por que que tu tem, homem? Eu comi uma dor de barriga, me deu uma carne de porco. Tá doido? Não, você comeu uma carne de porco, te deu dor de barriga, cara. E esse, Valena? Oi? Tu não tem nenhum remédio aí não pra me passar? Anador. Hã? Pra que serve? Anador? É, serve pra dor na barriga. Eu já nadei, eu já nadei muito, já me deu, foi câimbra. Não, é então tomar a pra cu. O quê? Tomar a pra cu. Não, mas eu quero é pra barriga. Não, cara, a pra cu é remédio pra dor, idiota. Não atrapalha a entrevista da minha mãe. Voltando, voltando, voltando. Eu pensava que ele tava mal de verdade, cara. Pois então, já ia parar, né? Chamar o Samu? Foi isso. Pois é, e pra gente é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Cibalena, conta como começou essa tua trajetória de estar no humor, E hoje tá fazendo sucesso com toda certeza aí nesta profissão. Vamos lá, o que fez o Cibalena chegar no palco do humor? Vamos lá. Eu sou de Fortaleza, como já falei, né? E foi na época do inverno forte, a casa da minha mãe era um barraco de taip. Pra quem não sabe o que é barraco de taip em casa, é que é a casa de madeira com barro. E no inverno forte, a casa caiu. Aí eu tive que fazer uma escolha. Ou a sala de aula, ou ajudar a minha mãe. Então eu decidi daí ajudar a minha mãe, fui começar a trabalhar com reciclagem. E eu trabalhando com reciclagem, eu passei, né? Em frente a um festival de humor, porque lá no Ceará ele é rico. Se você não sabe, nós temos quase 350 humoristas cadastrados. Sem falar o stand-up que tá começando, sem falar a galera que tá chegando. Moral da história. E eu só tinha, eu era novinho, eu tinha 17 anos na época. E caraca, pra ir pro palco, eu ganhei assim, caraca, um festival. Moço, o que é que eu faço pra participar? Infelizmente, nesse dia, faltou um humorista. E era seis na noite, então o cara me viu lá, todo sujo, né? Com reciclagem, né? Mexendo com lixo, essas coisas. Ele me chamou, me levou no banheiro pra tomar um banho, trocar de roupa. E nesse dia nasceu o Cibalena. Como foi que nasceu o Cibalena? Eu fiz a apresentação na noite, eu tirei o primeiro lugar no meio de pessoas consagradas. Moral da história. Nesse dia, foi uma benção. Aí eu fui pra semifinal, pra final eu ganhei o prêmio. E daí, quando eu era menor, a galera não aceitava, eu nos palcos porque eu era de menor. Mas eu era um cara doido. Então eu peguei e choquei, fui pra dentro dos ônibus. Então, eu pagava pra trabalhar. Então, bora botar o nome Cibalena? Mas por que Cibalena, macho? Porque, cara, é um comprimido barato, né? Mas é bom. Então, era o show, aí por isso que nasceu o Cibalena. Tudo que fala, tu não vai lá Cibalena, tu não vai lá Cibalena. Porque o show era barato, mas era bom. De José Iraniudo pra Cibalena. Pra Cibalena. O mais legal, que é gostoso, cara. E o povo do ônibus começa a afirmar. Uma coisa que eu vou confessar aqui agora, pra todo mundo de casa saber. Nunca ganhei um centavo do YouTube. E se você olhar no YouTube, os vídeos do Cibalena, tem vídeos de 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões. Eu nunca coloquei um vídeo sequer. Porque eu passei a ser, ó. Percebeu que eu só converso contigo em áudio? Sim. Eu não sei escrever direito, então é moral da história. Mas eu aprendi algo bacana, eu não precisei de estudo. Eu precisei de uma mente aberta. Isso pra mim foi o mais, o máximo de Cibalena. O mesmo show que eu faço no ônibus pro povo que não tem condições de ir num palco. Porque o show lá no Ceará, pra você ter 40 reais, é só você, tá? Então, moral da história, por que o ônibus? É o povo pobre que não tem condição de ir num palco, que não tem condição de ir no circo. Não tem condição, por exemplo, aqui a gente tá trabalhando num preço bem popular. 10 e 20. Poxa, um circo é grande, um circo bacana. É o mesmo preço onde as pessoas cobram. Fora o espetáculo que a gente tá tendo aqui, ainda tem o show de novo. E tem toda a produção, né? Toda a produção, o Globo da Mocha, tem tudo. Os malabaristas, os trapezistas, os saltadores, os palhaços, né? Ele tá encabulado, porque ele não pode ficar perto de mulher bonita, né? E eu falei pra ele que você ia ficar que nem Jesus. Você sabe da história de Jesus, ele sabe? No meio de dois ladrões, né? Por isso que ela tá com medo aqui. Você também é do Ceará? Não, eu sou do Maranhão. Maranhão, Maranhão, pra quem não sabe, né? É a terra da macumba, né? Também é um pessoal maravilhoso. A situação lá tá precária, por isso que ele vem pra cá, é sério. A situação lá tá tão precária que... Correu. Não, é sério. Lá de primeira eles faziam macumba, né? Com galinha preta, que eu fazia um caldo quinoa pra economizar. É um povo lá, maravilhoso. Um palhaço muito bom, da arte sicense, que tá agradando o povo de Santarém. Então, ajuda com a gente, graças a Deus, né? Você já teve participações, tanto no programa da Fátima, no profissão repórter, e vários? Na Fátima foi engraçado. Eu fui o maior mentiroso do Brasil, tá acredito? Comprei com a gente. Dia 1º de abril, lá no Ceará, nós temos lá o cajueiro da mentira. Como é que é o cajueiro da mentira? Esse cajueiro é o único no Brasil que não dá caju. Lá você vai ter manga, abacaxi, tudo, não tem só. Moral da história, dia 1º de abril é uma homenagem que a gente presta pra Chico Anísmo. Onde nós fazemos o festival da mentira, exatamente debaixo desse cajueiro. Onde o prêmio foi em rede nacional, 1 real pro primeiro lugar, 50 centavos pro segundo lugar, e terceiro, 25 centavos. Moral da história, né? Eu, durante dois anos, eu fui o campeão desse festival de mentira. Já tenho quatro troféus, claro, né? Mas assim, dois anos consecutivos, foi muito bacana pra mim, né? Onde teve ao vivo pelo programa da Fátima. Eles foram lá prestigiar o trabalho da gente, a Jovem Pan prestigiou. A galera tava filmando aquilo, porque era uma coisa engraçada, poxa. Só porque era mentir. Mas você tá em rede nacional, pra gente era uma honra, né? Onde a gente usava as piadas de uma maneira mentirosa, a galera, o melhor da tarde, ganhava. Onde você podia participar, a criança podia participar, todo mundo participava. Aí bastia o júri, o júri era o próprio público, na praça, debaixo daquele cajueiro. Que era o pantaleirão, que era um personagem mentiroso do Chico Anísmo. Existe algum assunto em meio a tantas piadas gostosas de se ouvir pra você dar aquela gargalhada, que você já evita de contar pra evitar certos, eu não sei se eu posso falar, um constrangimento, ou o fulano não gostou, se o fulano não gostou, e aí fica aquele embrólio. É, sempre a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque você nunca sabe com quem você tá brincando. Então, eu evito muito isso. Vamos lá. O que é que aconteceu? Uma sensação bem bacana lá em Uruará, aqui mesmo no Pará, né? O circo tava, o povo chegando, e tinha uma galera da LGBT. Eu acho que vocês lembram daquele movimento que teve um prazer todo, o circo tava lá. Moral da história, eu não contei piada de bicha. Quando terminou o espetáculo, eles vieram até a mim e perguntaram, vem cá, você tem preconceito? Eu falei, não, o que foi que houve? Como é que vou... Eu acho que você tem preconceito sim, porque você não contou nenhuma perda de bicha, não é mesmo pra se divertir. Quer dizer, eu fiquei com medo, né? Porque hoje em dia tudo é processo. Então, eu abri mão do meu texto pra fazer outras coisas, entendeu? E outra coisa também, só pra concluir, eu evito muito brincar com a galera sem autorização dela. Por quê? Às vezes você brinca, não sabe com quem você tá brincando, e eu já vi, infelizmente, eu já vi amigos meus morrer no palco. Por conta, brincou com o cara. Ai, corno! E o cara realmente era o maior corno da cidade, a galera lá fez de decota, chacota com o cara que diga, né? Infelizmente, acabou acontecendo. E aí já virou tragédia, entendeu? Então, a gente toma muito cuidado com isso. Então, bora aqui bater um papo agora com o desnutrido. Me conta, por que desnutrido? De onde você veio? Como chegou no circo? No circo? Olha, eu já nasci no circo. Minha família é tradicional de circo, de geração em gerações. Eu já sou a quarta geração, entendeu? Aí, ó, minha história começou assim. Eu nasci no Maranhão, aí fui, nós vim pro Pará, tudo. Aí lá, até esqueci o nome da cidade, que faz muito tempo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha meus sete anos. Eu só assistia, né, os palhaços, meu tio que é palhaço, palhaço Bob Esponja, muito bom, gosto muito dele. Aí eu assistindo, sempre eu falava pra ele, ó, eu ainda vou ser palhaço, eu gosto, eu ainda vou ser palhaço. Até que um dia, eu sem saber de nada, ele disse, ó, você já assistiu muito, agora você vai botar, pintar sua cara e vai entrar lá dentro. Fazer o que você já viu. E eu sem saber de nada, eu, tá bom, eu animado tudo, né, eu nervoso, que eu nunca tinha visto o público na minha frente, nervoso, aí ele pronto. Aí ele fui lá, tudo, fiz meu trabalho, fiz os outros riffs, fiquei muito feliz e pronto. Aí depois, meus sete anos, tô até agora aqui. Agora, uma pergunta, pra quem trabalha com humor, como é que é, muitas das vezes, esquecer os próprios problemas, porque todo ser humano passa por isso, e levar pro palco, entrar com aquela gargalhada, com aquela piada, e deixar a galera sorrir. Responde primeiro, depois o Dôme responde. A gente, ó, um sorriso no rosto de uma pessoa do público é que traz nossa alegria. A gente pode estar triste o que for, acontecendo o que for com nós, mas se a gente entrar lá dentro, a gente tem que botar nosso máximo lá, pra fazer os outros rirem. Isso, isso. Eu passei por uma situação, foi naquilo da pergunta agora. Até... Meu pai morreu. Quando eu soube que meu pai tinha morrido, eu tava no palco. Faltava ainda 30 minutos pra me terminar o show. E eu, cara, eu demiti o cara, eu demiti. Eu demiti o rapaz, na época, né? Ele não ficou lá atrás, dando sinal com a mão, no teatro, colocado lá, em São Luís mesmo. Ele ia assim, ó, meu pai morreu. Cara, a minha cara, o meu, caí, praticamente, né? Só que eu tive que o quê? Esquecer o que ele tava me falando. Quando acabou o show, aí eu sempre falo de Jesus no final. Sempre eu gosto de colocar Deus no meu trabalho, porque sem ele a gente não é nada. E na hora que eu comecei, olha, um dia sem riso, é um dia perdido, mas vale, né? 10 minutos, é uma hora de alegria do que um minuto de turbulência. Eu encerro entregando a minha vida de vocês, aí a lágrima caiu. Gente, a gente abre mão da nossa felicidade pelo bem maior, que é o sorriso no rosto da criança. E eu continuei o show, tá acredito? Eu terminei o show. Eu vi que nesse dia o dinheiro, ele é muito bom. A gente sabe que o dinheiro não é bom, mas eu vi que o dinheiro não fez nada por mim naquele dia, porque eu tava com um dinheiro muito bom na carteira, na bolsa, não tinha um avião pra ir pro Ceará, não tinha um homem, porque se tivesse homem, podia até ter, que tem um homem saindo de São Luís meia-noite. Eu ia chegar em casa lá com 24 horas depois, já tinha enterrado o meu pai. Hora da história, eu cumpri o contrato, já fiquei mais três dias na cidade, terminou, e outra vez eu fui fazer um show no circo, a minha vózinha tava sendo velada lá na minha casa. Não tem, não tem, não tem. A gente tem que esquecer. Respirou. Respirei, fiz o show e outra, não falei pra ninguém lá na hora. Terminou o show do Alcaro tendo pra casa, porque tô vendo a minha vó, e a minha vó. E olha o que eu tô vendo aqui do meu ladinho, o pandeiro. Com certeza o Cibalena usa nos seus espetáculos e claro que não poderia deixar de faltar aqui na TV Impacto, né? Só acredita que esse pandeiro ele já tem mais de 17 anos. Nossa! Esse pandeiro foi um dos primeiros que usaram no ônibus. Quer ver o povo de Casalembra? Essa música aqui foi a primeira música do Cibalena dentro do ônibus. Nesse ônibus. Nesse ônibus eu não ando mais Acharam muito chifre no banco de trás Uma pessoa me avisou Me disse que o chifre era do cobrador O cobrador olhou pra mim sorrindo Falou que o maior chifre é de quem tá dormindo Você tem isso, né? Quem tá dormindo tá revoltado Falou que o pai de chifre é de quem tá sentado Vai ver Aí moral da história A gente começava a brincar dele no ônibus Fazia uma piada Fazia outra Tirava onda, né? E hoje vai ter um show bacana no circo Hoje que hoje Cara, hoje quarta-feira galera Vem no circo Vem no circo Porque hoje vai ter tudo de bom Hoje quarta-feira vai ter o show do ônibus, tá bom? O show que nasceu no ônibus que teve um ratinho, um faustão, um fático, um legendário Esse corno sou eu E foi através da sua participação dessa brincadeira aí? Do ônibus O mais legal Eu posso falar uma coisa? Pode Cara, uma piada que não pode faltar no meu show É a piada que me levou pra rede nacional Conta aí Eu sou de lá, tá? E nem um momento é criticando Eu sou da igreja universal Olha E o mais legal Foi a piada da universal Que me levou pros programas Já tive duas vezes na Record Acho que vocês vão lembrar Que era que eu dizia assim, ó Eu era ladrão E inventei, né? De roubar dentro do ônibus Eu roubei uma carteira Dei sinal Dei sim Quando eu abri a carteira Não era minha Ratinho roubado Mas eu me arrependi Fui pra igreja universal Cheguei lá Tá todo mundo cantando Quem tem cem Vem cá pra frente Quem tem dez Olha pra trás Aí eu gritei E eu que não tenho nada Ele show satanás E o mais legal Achando que a Record Me processar, né? Me levaram foi duas vezes pra lá Eles vieram lá pro Ceará Gravaram dentro do ônibus Você pode até apitar também Eu vou mostrar as imagens pra você, tá? Aí você pode ver lá Eles foram lá no Ceará Gravaram dentro do ônibus O repórter foi com a gente Foi meia hora de entrevista Ó, muito bacana mesmo Foi muito bom É maravilhoso E esse vídeo que viralizou Ele teve mais de três milhões de acessos Teve mais de dez milhões Dez? É, é um videozinho que eu tô de rosto Com chapéuzinho Ah, tá Um dos vídeos que eu vi Acho que foi bem no começo Aí foi subindo as visualizações ali Tem eu com meu irmão Também Onde ele é Você sabe o que fez Eu vou fazer realmente show e ônibus? Eu vou explicar sério Pra um de casa agora entender o motivo Hoje no Brasil as coisas estão mais difíceis Lembra de você mesmo Dez anos atrás você entrava numa loja Com cem reais na bolsa Você saia da loja com saia, short, brusa, cordão, pulseira Muitas das vezes Você vai lembrar Chegava em casa com o dinheiro no bolso Seja sincera Perante seu público Hoje em dia Você traz tudo o que você quer? Não, falta Botaram câmera dentro da loja Mas falta Vem cá Não Você é casalha, eu tenho casalha, eu tenho casalha Eu posso mandar um abraço pra vítima? Posso mandar um abraço? Posso mandar um abraço pra você? Posso? 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 Ô, Fernando Ela te ama, cara É Anderson É Anderson Quem é o Fernando que tava falando agora há pouco? Oi? Oi? Ô, eu posso mandar pra você também? Antes, pra um abraço, viu? Um abraço, um abraço Mas sim, gente, bora falar das programações Do Circo Mega Show Que está em Santarém E tá trazendo aqui essas duas pessoas maravilhosas Talentosas aí no cenário do mundo É isso aí Só lembrando que no final de semana nós temos dois espetáculos, né? Temos às 18 horas, né? Isso ou... Sim Duas sessões Sábado e domingo e feriado são duas sessões Às 18 horas e às 20 e 30 da noite Isso E sem falar que todo dia temos espetáculo, tá bom? Qual é a nossa folga, gente? A nossa folga, só é na hora de dormir, tá certo? É Só é na hora de dormir Porque o dia inteiro é trazendo alegria Um é profetando O outro já é no carro de som O outro já é na rádio O outro já é fazendo isso e aquilo Tudo isso pra trazer o bem maior Que é o sorriso até vocês, tá bom? O que que tá rolando no Circo Mega Show? Cara, tudo de bom O Globo da Bocha Olha, eu vou te colocar dentro do Globo É Olha, é sério É sério mesmo Vou te colocar dentro do Globo Caraca, vai ser Quero ver se você tem coragem Olha, sem falar É um desafio É um desafio Show de bola, ó Posso ver? Pode Vou falar, ó Tá com vida Bora lá Vocês estão vendo, galera? Eu vou botar sete motos Eu quero deixar a temporada de meio Mas super É pra eu fazer É uma experiência Você vai ficar no meio Você vai ficar no meio E as motos vão ficar rodando E é um presunto Não, não Eu quero você dizer Não, você aceitou o desafio Você aceitou 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 Viu? Tá vendo a produção ali? Você pega a pista? Eu vou vender Eu vou vender Rodrigão Um abraço, pô Um cara bom, né Trabalhador, tudo que roga É patente de casa Um abraço, tá bom Então essa palhinha aqui no estúdio da TV Impacto Tá legal Tá divertido É só pra você sentir essa emoção já Essa alegria daí através da telinha É pra você acompanhar um dos espetáculos Que tá acontecendo aqui em Santarém No circo Mega Show E agora o Cibalena E o palhaço desnutrido Não tá fazendo convite aí pra você de casa É isso aí, Ana Vem visitar o circo Vem conhecer o nosso espetáculo Em breve também Vamos fazer umas parcerias com essa escola Porque é o seguinte, às vezes não é toda aluna que tem condição de ir no circo Então uma pessoa da gente vai procurar as escolas Pra gente tentar trazer esse salão também Pra conhecer o mundo mágico do circo Uma coisa que é bacana, galera É que você tem que levar seus filhos Os adultos se divertem mais do que as crianças Tá acredito nisso? E o mais gostoso é isso O adulto volta a ser criança E a criança passa a se encantar Com a magia do circo Não brincadeira Então, gente Vem pro circo Oito e meia da noite Se vai lá na comida O meu amigo também convida Tá bom? Não, todo mundo no circo E você vai ver o Globo da Morte Tem o Homem Pássaro Tem vários números nas alturas Que você vai se encantar E como se balena tava falando, né Você pode ter a idade que for Quando você entra no circo Volta a ser criança Vai no circo E outra coisa O povo tem que saber onde é que o circo tá, cara A gente vai em frente ao barco da cidade A gente vai visitar o circo Vamos estar lá de braços abertos Pra receber vocês Ó Leve um balidão, tá bom? Leve um balidão Com certeza Ah, hoje no espetágio Hoje vai ter um sorteio, ó Que, ó É sério Um jantar pra duas pessoas Eu vou estar sorteando Em qualquer lugar de Santarém Pode ir pro circo aí Vamo lá Show! Tem um pra mim? Oi? Olha aí, tá pensando o que eu só faço? Tá vendo aí? Ela é demais, ela é demais Gente, muito obrigada Obrigada, eu que agradeço Eu aceitado o convite da equipe da TV em casa Achei legal quando eu liguei pra ela, né Na hora que ela me ligou Ela perguntou se você poderia vir no programa Eu falei, o que é que vocês oferecem? Ela é um copo d'água E se tiver chovando Aí a água é livre, né? A água é livre, água é livre Tá chovendo bastante Graças a Deus, olha Vai ser maravilhoso Gente, vai pro circo, tá bom? Obrigado pelo carinho A sua alegria Ela foi muito melhor Do que tudo que a gente fez aqui Porque a sua alegria Atrai outras alegrias Muito obrigada Obrigada a você também Nós que agradecemos E que o humor permaneça em vocês Nos corações de cada um Que compõe aí o Circo Mega Show E a todos, claro, que fazem humor Tanto aqui em Santarém Como no Brasil Obrigadão E você de casa Curta, comente e compartilhe E o Bora pro Circo Mega Show Vem sorrir Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto